E agora é surpresa. E agora é surpresa. Agora, amigos e amigas, os dançadores, os politeiros já se cansaram de chico e agora vão a dançar ao trilhaço, ao trilhaço que é bastante moderno, porque resolveram os politeiros de Miranda meter também o fado, começaram a ensaiar o fado e parece que cantarão também bem na música mirandesa. E então, eles também parece que vão acertar o fado. Vamos a ver os tocadores como eles estão ao cantamento. O fado para estes belhadores. O fado para estes belhadores. Aplausos 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 Quer aprender um ofício que me mantenha o senhor Zapatero e alfaiado carpintero Cerrado, cerrado Vamos, a música não lhe vem assim Mas vamos ver Aplausos 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 Bueno Porque alguma gente já esquece de ir para casa a fazer a cena ou a cenar e eu já tenho uma gana de merandar e vós podeis-vos ir preparando politeiros porque estáis capazes de dançar as campanitas vamos a bailar as campanitas este é um laço que fala um pouco das campanitas de Toledo nas torres de São Simão umas pantominas que vinham de Espanha porque os laços alguns têm a letra em espanhol nós como somos tão vizinhos de Espanha é natural que tengamos muitas coisas parecidas alguns laços têm a letra em castelhano de maneira que vamos a dançar as campanitas que há o visto tocar aí pouco mas para ver que as campanitas também se dançam em paus vamos a dançar as campanitas em paus e aí 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 Aplausos 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 Eu não queria que a gente Escançasse muito Aqui a ouvirmos e a escutarmos Toda a tarde Então Se calhar já estáis cansados De ouvir a gaita Não estão? Olha quem respondeu Lestes Lembrou-se-me agora de uma Uma vez Iba na precisão de antes Nas precisões atrás dos antigos Os únicos tocadores que iam Eram estes assim Os gaiteiros, os caixeiros, bombeiros E então Numa precisão que era assim algo Algo larga Iba sempre o clero O cura, o pede, os tocadores E os dançadores tocando as castanhulas E claro As cantadeiras Quando acabou a precisão Diz o cura assim Arraio esta parte Assim me dou-me a cabeça De la gaita Isto não ia para rir Coitado do cura E aí vai cansado de ouvir a gaita Por isso que eu me lembrei Vós já estareis cansados de ouvir a gaita Para terminar então Vamos a dançar um laço Um laço que não tem letra E ele 25 aberto Ele 25 aberto Bem dançado E é onde os pauliteiros Mostram A sua genica A sua força Claro que Perdonai a estes Porque ele é a primeira vez que estão a bailar A dançar De maneira que se não fazerem assim Como eu Como eu pensava Que farão Já breve Já Ao 25 Ao 25 De maneira que se não fazerem assim A dançar A dançar De maneira que se não fazem assim A dançar A dançar A dançar E a das E a das A dançar A dançar De maneira que iam A página A daça A dançar E A söyle Música Então agora já nos vamos a retirar Tocando lá Adelaide Música 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 Música